No programa dessa semana você confere a abertura da agenda ambiental do Praia Clube. Tem também notícias da equipe Banana Boat Praia Clube e ainda a cobertura completa da Quintaneja que foi um sucesso. Você não pode perder TV Praia neste domingo às 10h45 da manhã aqui na TV Paranaíba afiliada à Rede Record. Obrigado.